Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da caçadora que atira flecha, isso mesmo. Então, se você tem interesse em adquirir uma caçadora que atira flecha, fiquem até o final. Pessoal, esse aqui é um vídeo bem esclarecedor, dedicado a realmente quem gosta de atirar com flechas, quem gosta de praticar tiro ao alvo, para quem gosta de caçar, para quem gosta de pescar com flechas e prefere uma arma mais compacta para transportar, ok? Então, vamos aos detalhes. Essa aqui é a caçadora leve. Nesse caso aqui, eu coloquei o percursor de 6mm para dar muita força, para dar muita força mesmo. E se você não assistiu o nosso vídeo anterior da caçadora que atira flecha, volte lá atrás e assista o vídeo para entender um pouquinho do que eu estou falando aqui hoje, tá? Mas vamos aos detalhes. O kit que atira flecha, ou o Airbowl nosso hoje, para setas longas, porque nós temos o Airbowl para tirar setas curtas. Mas esse aqui em especial é que atira setas longas. Foi desenvolvido para ser usado em qualquer caçadora nossa. Na leve, na caçadora mais, em qualquer uma das nossas caçadoras. Mas vamos mostrar o diferencial dessa arma aqui. Então, quem já tem uma caçadora tradicional com cano longo e prefere um cano curto também, ou quer adquirir um cano curto, pode comprar o kit Airbowl. Por que você pode comprar o kit Airbowl? Porque o kit Airbowl tem um cano de 5.5mm aqui dentro, de 230mm, ou seja, de 23cm. Então, tem um cano aqui de 9,5 polegadas, de 5.5. É um cano bem curtinho, bem compacto, top de linha aqui dentro. Gera 950fps com chumbo de 1 grama. Com chumbo pesado, por exemplo, de 40 grams, ela gera até 65 joules. É muita energia para uma arma curta com um percursor aqui de 6mm. Então, eu montei ela essa maneira para fazer o vídeo anterior. Então, vamos esclarecer algumas dúvidas. É uma arma que foi feita e desenvolvida para você trabalhar com as mãos. Você não tem muita dor de cabeça, não. Sempre que você chegar, você quer passar ela para chumbir, você passa. Você quer passar ela para tirar a flecha, você passa. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, se você vai caçar com flecha, ou se você vai pescar com flecha, e você perde a sua flecha, você acaba com a sua flecha. Porque são apenas 6 flechas que você vai transportar na maioria das vezes. Então, se você perder a sua flecha, acabou a sua brincadeira. Mentira! Acabou a sua brincadeira, não. Você pega, retira-se o kit que atira a flecha, você tira o arbol, e você tem uma arma para atirar chumbim. Então, você pode ficar o dia inteiro atirando com chumbim. Isso é muito mais prático, muito mais fácil. Se você quiser bater uma pequena ave, por exemplo, você quer fazer um abate num pequeno animal terrestre, você pode usar o chumbim, não tem problema. Então, por isso foi desenvolvida assim. Ela é bem mais compacta que a caçadora leve tradicional. Essa caçadora leve aqui, ela é 5 centímetros mais comprido. Porque o cano é mais comprido. Então, o cano aqui é de 12 polegadas, e esse cano aqui é de 9 polegadas e meio. Então, ela é bem mais comprida que vocês podem ver. Mas é porque o cano é mais comprido. Então, tem esse diferencial. Em alguns vídeos anteriores, eu fiz um teste aqui na sala, aqui dentro do 4x4 fechado, atirando em baixa potência, regulei a mira para curta distância, e vou começar a explicar alguns detalhes. Mas vamos ao que interessa, que é o kit arbol. Atira chumbim? Atira, legal, bacana. Vamos lá. Nós temos aqui o tubo. Esse tubo aqui, ele atira dois modelos de flechas, tá bom? Tanto a flecha com o diâmetro interno de 7.6, ou o diâmetro menor, tá? Vamos pegar aqui essa flecha, que é 7.6. Olha só, você vai colocar aqui. Então, ela vai atirar flechas de 7.6 milímetros internos. Que é a maioria das flechas número 2219, que você encontra no Mercado Livre, onde você desejar. Se você quer mais resistência, mais precisão, e tem capacidade financeira para comprar flechas de fibra de carbono, compre as de fibra de carbono, porque as fibras de carbono têm mais precisão, sim, e são mais resistentes. Mas para quem quer gastar pouco, quer praticar, as de alumínio são ideais, tá? Então, tem aqui a de alumínio, que é a 2219. Você tem que lembrar que você tem que cortar a bunda dela aqui, ó. Você tem que cortar a bunda dela. Existe cortador de tubo que você pode utilizar, você pede para alguém cortar também. Não tem problema algum, ela entra perfeitamente aqui. Mas e as setas menores? Pode utilizar setas menores também. Você vai retirar essa bucha aqui, ó. Tem uma bucha aqui na ponta do cano. Você retira essa bucha e você pode utilizar flechas menores. Essas flechas são as 2018 de alumínio. Então, você consegue utilizar aqui as setas mais finas, tá? Essa seta aqui, se eu não me engano, é 6.3, tá? Ou 6.4, não tenho certeza. Mas é a 2018, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. Você pode colocar a seta... Você pode ver que faltou um dedo aqui ainda. O airbow tem que encostar aqui na ponta da flecha. Pode encostar. Então, você pode usar flechas menores. Você pode usar setas menores que essa daqui. Mas maiores não, tá? Porque se você usar maiores, você perde velocidade porque você não aproveita todo o ar aqui da arma, tá? Atira. Atira normal. Só que você vai ter uma perda de velocidade. Muita gente pergunta qual é a força dessa arma. Essa arma gira do jeito que você ajustar ela. De 230 até 290 FPS. De acordo com os ajustes que você fizer e também do percursor que você utilizar, tá? Isso aqui é um percursor de 6 milímetros. Tem muita força, muita energia, tá? Então, tá aqui a seta. Um detalhe do tubo. Esse tubo, pra que serve esse tubo, gente? Esse tubo aqui é pra proteger a flecha. Pra proteger esse caninho aqui que ele é mais sensível. Então, você tem que ter um tubão desse aqui. Nesse tubo, você pode colocar esse handguard. Esse handguard é um handguard muito legal que você pode colocar o quiver. Olha só, com engate rápido. Você coloca o quiver aqui e você fechou. Você pode colocar onde você quiser. Vou mostrar como você instala o tubo. Tá aqui o tubo. Ó. Tá aqui o tubo. Você pode colocar o quiver aqui. Você pode colocar aqui na lateral. Você pode colocar aqui na outra lateral. Como que você faz isso? Simples. Tem um parafusinho aqui que você solta. Vou colocar aqui bem aqui atrás. Eu vou explicar por que que eu vou colocar aqui atrás. Ok. Vou colocar o quiver aqui. Ó. Coloquei o quiver aqui. E fechei. Ok. Pessoal, se você não assistiu o vídeo anterior, volte lá para você assistir, que é importante, porque eu vou falar aqui agora. Quando você vai utilizar o airbowl, o mais legal é você usar um red dot. Você utilizar um red dot. Por quê? Porque o red dot, você consegue uma visada muito melhor. Muito mais rápida. Você consegue atirar com os dois olhos. principalmente se você vai pescar ou se você vai fazer um abate de um animal. Então você consegue realmente uma velocidade na mira. Então você pode e deve utilizar um red dot. Existe um red dot chamado Diana, que ele tem até ampliação. Ele vai até 3 de zoom. Então se você deseja comprar um red dot, compra esse Diana. Eu tenho esse daqui. Gosto muito dele. É da Walter. Mas não existe mais. Já procurei para comprar. Não tem mais. Só tem esse daqui meu mesmo. Se você vai achar no mercado e usar. Então se você deseja um red dot, compra o Diana. Eu vou deixar aqui na descrição aonde vende esse Diana, que é o mais legal para você usar mesmo. É barato e bom. Então você pode comprar o Diana. Inclusive eu vou comprar um para colocar nela. Eu coloquei aqui o quiver desse lado para você ter facilidade em armar ela aqui. Então fica mais fácil. Se eu colocasse desse lado aqui direito, ficaria complicado para mim manobrar essa arma. Então eu deixei ela aqui do lado esquerdo, o quiver, ok? Para ficar mais fácil. E coloquei ele mais para trás. Coloquei ele mais para trás aqui. Por quê? Se eu deixar ele mais aqui na frente, como eu já utilizei, ele faz peso para frente. Então fica mais difícil você manobrar a arma. Então eu coloquei ele nessa posição aqui, que fica agradável para mim manobrar a arma. E não faz tanto peso na frente. Se eu colocar ele aqui mais na frente, ele começa a atender a arma, abaixar a ponta do cano. Então coloquei ele mais para trás aqui. Nada impede de você colocar ele embaixo aqui também. Se você quiser, você recolhe aqui. Aqui eu estou com um bipé, mas eu posso tirar o bipé e colocar ele aqui embaixo. Mas aqui embaixo você pode colocar o kit de pesca, que eu também vou deixar na descrição onde vocês compram esse kit de pesca. Inclusive vou pegar aqui para mostrar para vocês como que está. Mas uma coisa que é muito interessante para vocês prestar atenção é o seguinte. As flechas, as setas, são feitas para atirar com o crossbow. Então o crossbow empurra as flechas pela traseira aqui, pela parte de trás. A corda vai aqui atrás. Geralmente quando você está tirando de arco ou crossbows, você coloca a corda aqui atrás, então a corda que empurra. Quando você está tirando com o arbo, o ar sai na ponta da flecha. Então um detalhe que você tem que tomar cuidado é o seguinte, sempre atirar antes no treinamento, você vai treinar, coloca-se um alvo, pega um saco de estopa, um saco com pano, enche um saco, faz um saco grande, com bastante coisa, e atira. Vai atirando, porque isso aqui é para não estragar suas flechas, para não danificar suas flechas. Com os disparos, provavelmente a ponta aqui, onde é colada aqui, vai soltar. E você tem que refazer essa cola com uma cola mais forte, para que você, na hora que você vai realmente pescar, ou na hora que você vai realmente caçar, não tenha o problema de você atirar e ir à ponta e a flecha ficar. Então essa ponta tem que ser muito bem encaixada, muito bem colada. Quando você está atirando em baixa potência, você dá vários disparos e essa ponta não sai. Mas quando você coloca realmente potência na arma, a probabilidade dessa ponta sair, originalmente, quando você compra setas assim, essa ponta sair. Então cole o que aconteceu comigo já. Então não tem esse problema. Um detalhe bem bacana nessa configuração, que você sempre tem que deixar, levar mais uma flecha para você testar, ou você atirar. Então é muito fácil colocar na caçadora o kit de pesca. Você solta, aqui tem um bipé, eu vou tirar o bipé, tá pessoal? Vou tirar o quiver daqui. Tirei o quiver. Pessoal, isso aqui é aquele spin cast, tá? É um spin cast que você compra no Aliexpress para caçar, ou para pescar com stilingue. Para pescar com stilingue, você pode usar também para pescar com a caçadora. você coloca aqui, tá? Vou colocar aqui para ficar bem bacana. Isso aqui é aquelas setas de pesca com stilingue, eu utilizo no stilingue rifle, tá? Então, ele estava no stilingue rifle, eu vou colocar aqui em uma seta. É muito fácil, é muito fácil. Depois eu vou ensinar vocês a fazer esse nó aqui. Ó. Um. É um nó que quanto mais força você faz, mais ele aperta. Ó. Tá aqui. Tá prontinho para pescar, tá? Foi meu pai que incentivou a gente a desenvolver esse produto aqui. Ele falou, isso aqui deve ser muito bom para pescar carpa, pescar outros peixes em lagos, tá? Então, realmente é verdade. E ele me passou vários detalhes. Meu pai tem 84 anos, então ele sabe o que fala. Quando você vai pescar, principalmente com arco, mesmo arma de fogo, arma de pressão, você sabia que dava para caçar peixe? Dava para caçar peixe, meu pai já caçou peixe. Quando você vai atirar na água, você vai atirar na água, muita gente fala assim, vou dar um tiro de 40 metros, 30 metros, tudo mentira. Tudo mentira. Você não pode atirar essa distância na água, a não ser que você esteja em uma ponte lá em cima, tá? Por quê? Para não dar o problema de ricochete, ricochetear. Então, quando você vai utilizar um equipamento desse para pescar, é ângulo máximo de 45 graus. O que é ângulo máximo de 45 graus? Você vai ficar em pé, aqui deu 90 graus. Você vai abaixar a arma, aqui está 45. Então, é essa distância que você vai atirar do peixe, tá? Se o peixe estiver a essa aqui, por exemplo, aqui está 90. Se o peixe estiver aqui, 75, você não pode atirar. Porque a chance, a chance de a flecha pegar ou o tiro ou o disparo, pegar, ricochetear e não acertar o alvo. E você corre o risco ainda de acertar alguém do outro lado, alguém que esteja pescando, ou errar esse tiro e causar um prejuízo é muito grande. Então, é 45 graus. Então, se você está em um barranco, um barranco alto, você levou aqui, você levou aqui, ó, 90, 75, 45 graus. É essa distância que você vai atirar, é nessa posição que você vai atirar no peixe. 45 graus. Acima de 45 graus, o risco de você errar ou o risco de ricochetear, o risco de você causar um prejuízo é muito grande. principalmente se você estiver pescando no pesco e pague. Se você estiver no pesco e pague, por exemplo, ou tem gente, como que a pessoa vai deixar você atirar com uma arma dessa que mata? Uma arma dessa que se você errar um tiro, pegar ricocheteado, pegar uma pessoa do outro lado lá, você vai matar ela, pô. Então, você tem que tomar esses cuidados. Então, é 45 graus. E eu já fiz o teste, 45 graus dá no máximo 10 metros. Então, é 10 metros que você vai atirar. Você não vai atirar mais longe do que isso. Então, o red dot já te resolve o problema. Então, você não precisa colocar uma luneta. E tem o red dot da Diana que realmente tem uma ampliação. Tem uma ampliação, tem um que é de 2, um que é de 3. Você pode comprar sossegado, serve na caçadora e aqui. Então, dica de homem velho, que é do meu pai. Não pode atirar acima de 45 graus. Tá? Então, você vai atirar aqui 45 graus, que vai dar no máximo 10 metros dependendo da altura que você está. Se você está no barranco alto, vai dar uma distância maior. Mas se você estiver em cima do barco, por exemplo, você está em cima do barco, você ficou em pé em cima do barco, vai dar um disparo de 3, 4 metros. Tá? Agora, a vantagem que ele me falou, que quando acerta um tiro num peixe ou acerta uma flecha num peixe, mesmo que você perca a física aqui, que você perca a linha, ele morre e ele boia. O peixe boia. Eu não sabia disso. Ele falou, não, o peixe borreu, boia. Então, se você atirou com uma flecha dessa, se o peixe for muito grande e o flecho ficar fincado nele, você pode esperar que ele vai boiar. Ele vai boiar. Não tem problema disso daí, não. Então, se estiver na linha, melhor ainda que você vai puxar. E, geralmente, quando é atingido com uma flecha, diz que ele, praticamente, ele nem se bate. E mesmo que ele se bata, né, ele não vai ter tanta força assim, que ele tem uma flecha fincada nele. Se você for uma pessoa de bom tiro, vai cercar na cabeça, né? Se você pegar no meio dele, por exemplo, ele não vai ter a manobra de fazer o nado, tá? Dica do meu pai, tá? Eu também não sabia disso. Foi isso que ele me falou e meu pai, eu acredito nele. Então, tá aqui, então, se você vai pescar, um equipamento muito bom, não precisa ser mais, pega o de 20 libras, tá? Tem esse aqui, é de 20, tá? Esse aqui é de 20. Tem o de 10. Quando você for comprar, pega o de 20 libras, porque, se você for tirar num peixe grande, você tem uma raça maior. 20 libras vai dar peixe de 10 quilos, tá? Então, aqui é a dica pra vocês. Outra coisa, ah, Clebson, sei lá, você foi pescar, perdeu a ponta, perdeu as flechas, vou lá ficar sem fazer nada. Poxa vida, vamos lá, então, tirar a flecha aqui. Outro detalhe muito importante que eu cometo esse erro, então, vocês tem que tomar cuidado. Primeiro, coloca-se a flecha e só vai armar a arma, deixar ela pronta pra disparar quando você for realmente atirar. Porque a gente tá acostumado a colocar chumbinho, você vai armar ela, aí vai colocar a flecha. Isso é um perigo tremendo, tá? É um perigo tremendo. Então, coloca a flecha e deixa ela desarmada. Aí, a hora que você for atirar, você arma ela, tá? Mas vamos aqui ao chumbinho, ok? Então, você tá aqui, você estragou tudo suas flechas, ou você não quer deixar ninguém atirar com suas flechas, porque suas flechas são caras, ó, não vou emprestar minhas flechas para atirar não, mas você tem uma latinha de chumbinho, você quer se divertir, quer se divertir com seus amigos, ou você quer apenas fazer um abate de pequenos animais, ou mesmo de médios animais. Você tem aqui uma arma no calibre 5.5, e você pega-se e coloca o supressor aqui, o supressor é comprado à parte, tá? A gente não vendemos no kit, não vai o supressor. Pessoal, o supressor não faz parte do kit airbow, tá? É um acessório à parte, tá? Você coloca aqui o supressor, e a arma tá muito curtinha, muito compacta, tá? Você pode utilizar até para atirar de dentro do carro. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, se você tá lá no rio, na pescaria e tal, você não precisa de supressor, você não vai incomodar ninguém lá. Mas se você vai atirar na sua casa, realmente você precisa de um supressor, tá? Então, por isso que ele é um acessório, tá aqui. Todos esses itens que eu tô falando para vocês, vou deixar uma lista aqui embaixo de red dot, de quiver, de setas de fibra de carbono, de spin cast, tá? Para você poder acessar e fazer sua compra lá no Aliexpress, tá? Outra coisa também, se você vai pegar um cupom desconto lá, que a gente tem uns descontos, vou deixar lá também, se você quiser comprar na Aliexpress, você vai ter esses descontos também, porque você tá usando esse link, tá? Então, tá aqui a caçadora leve que atira flechas, tá? Mas você pode utilizar o kit em qualquer arma nossa, em qualquer caçadora nossa, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. E se você ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês em vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto